Bem gente, quem é educador no estado de São Paulo tem visto grandes transformações que ocorrem e agora estão ocorrendo outras com o governo Doria e o novo ministro da educação, novo secretário da educação do estado de São Paulo. Essas transformações estão sendo muita intimidação contra os professores, coordenadores pedagógicos direto na tua sala observando as tuas aulas e te criticando e intencionalmente usando uma técnica de lavagem cerebral chamada dissonância cognitiva. Na qual quando você é obrigado a fazer alguma coisa que não concorda, a tua mente imediatamente acha que aquilo ali está certo e que tem que ser feito mesmo. E esse tipo de lavagem cerebral não passa pelo teu consciente. A tua cabeça é mudada sem você saber. E essa técnica é utilizada tanto contra diretores, contra supervisores, contra professores. O grande mal que está por trás disso é uma chamada pedagogia histórico-crítica e essa pedagogia histórico-crítica pode ser traduzida como marxismo cultural ou comunismo mesmo. Essa pedagogia acha que se jogar todo mundo contra todo mundo e fazer uma guerra contra todos, dali vai surgir alguma coisa boa. E com a desculpa de democratização do ensino. Só que quando partidos de esquerda falam democratização do ensino ou democracia ou democratização ou qualquer coisa desse tipo, ele quer dizer democracia cubana. Você tem que traduzir quando um partido de esquerda fala em democracia. Por exemplo, o ECA foi feito em 1990, só que o ECA é uma cópia de lei cubana. Seria para proteger a criança e o adolescente, só que com a criação do ECA não houve uma proteção da criança e do adolescente. É o contrário, houve uma degradação completa da criança e do adolescente. Prova disso que Cuba é o paraíso da pedofilia e da fome também. E com essa guerra interna que é promovida dentro da escola, dentro das instituições de ensino, ocorre o solapamento, a destruição da autoridade do professor. Isso é o objetivo inicial com o Paulo Freire, dizendo que o aluno é igual ao professor e o professor aprende com o aluno e que nenhum saber é maior que o outro. E toda essa pedagogia marxista, pedagogia comunista, objetivando a coletivização, objetivando o nivelamento por baixo e não valorizando o mérito e assim por diante. E deu no que deu na degradação completa do ensino e a caída do nível baixíssimo, que hoje nós estamos atrás na América do Sul do Peru. Somos o último país na América do Sul em educação. E o que eles conseguiram com isso está aí em 2019, em março de 2019, quando ocorreu o massacre em Suzano, onde os menores ex-alunos da escola entraram dentro da escola e massacraram professores, coordenadores e assim por diante. Acho que morreram dez pessoas, alguma coisa assim. Mas isso o que é? Isso é um sintoma do que vem ocorrendo já faz dezenas de anos. E o grande responsável é o PSDB com essa política do solapamento da autoridade do professor, da quebra da autoridade, da destruição da autoridade do professor. E o grande X dessa questão que acaba a autoridade do professor é o professor ser obrigado a dar nota para o aluno. Certo? Se ele não dar nota para o aluno, ele não recebe bônus, que é o dinheiro que ele recebe anualmente. Só que quando ele dá nota para o aluno, ele acaba completamente, ele põe a última pá de cal contra a autoridade que ele tem na sociedade. Que é exatamente isso que todos os partidos de esquerda querem, como PT, PSDB, PSOL e companhia, querem acabar com a autoridade do professor. Porque para que ocorra a revolução comunista, aquele sonho que se transforma em uma nova culpa, é necessário que não se tenha autoridade, que não se tenha modelos, que não se tenha pessoas a serem seguidas, a serem admiradas e assim por diante. E o importante nesse caso é que o professor não dê nota para o aluno. E vai ver aquelas teorias e está falando, não, tirou aquela nota, aquela nota acabou. Ah, mas manda a prova de novo lá e dá uma explicada melhor. E tem A, B, C, D. Ah, essa A não está certa, vai lá até que faz de novo. E aí chega, e aí o aluno tira a nota, né? Então, o que eu aconselho? Não dê nota para aluno, tá certo? Você não der nota para aluno, você destrói todo esse sistema do PSDB, correto? Eu já vou entrar lá, por quê? Ah, eu já vou entrar lá, por quê? E com o instrumento que a esquerda utilizou para que isso ocorresse no Brasil, foi o socioconstrutivismo, né? Que foi lá feita por Vygotsky, e junto com Vygotsky a pedagogia histórico-crítica, né? Que é de jogar todo mundo contra todo mundo. E tem modernos estudos científicos que dizem que o socioconstrutivismo causa lesão cerebral em crianças, tá certo? E o socioconstrutivismo no Brasil, ele objetiva uma alfabetização com um tal de letramento, que nada mais é do que uma desculpa para politizar o aluno e fazer o aluno crítico, né? O aluno crítico que não sabe nem ler, nem escrever, nem fazer conta, nem coisa nenhuma, mas que só fica criticando tudo e todos e arrumando confusão, briga e assim por diante, né? E deu o que deu, né? Que é que vocês estão vendo aí todas as escolas, se vocês forem acompanhar as notícias de todas as escolas, muita coisa acontecendo em todas as escolas em relação a conflitos, né? Que seria, que é desnecessário se não houvesse essa pedagogia nefasta que é a pedagogia histórico-crítica ou marxista. E o PSDB e partidos esquerdos, eles têm um modus operandi, eles se apostam no dinheiro da educação e todos os amigos do rei começam a ganhar dinheiro da educação, por exemplo. Vai para a escola, gibis do Ziraldo. Ziraldo fugiu da ditadura, então ele pertence à seita, né? Ele pertence à seita dos comunistas, né? Então ele vai ganhar muito dinheiro, ele está ganhando muito dinheiro com os gibis do Ziraldo. Eu particularmente gosto do gibis do Ziraldo, não tenho problema quanto a isso. Não vi nada que desabonasse o gibi dele, né? Mas, por exemplo, o Maurício de Sousa, outro comunista, né? Já recente, mais recente, né? Ele pegou um gibi para a criança, tinha lá uma cama e insinuação sobre sexo. Aí tinha um outro gibi com mudez. Mas eu estou falando daqueles gibis que você ia na minha época ali, o Maurício de Sousa, era tudo inocente. Agora já não é mais, né? E eu imediatamente tirei da sala e não vai mais entrar na minha sala aqui do lado, né? E aí, o que que acontece? Esse povo, eles têm uma agenda, uma agenda para cumprir, uma tal da agenda comunista, que no final é a destruição da família e a instalação do Estado totalitário, que não tem outro objetivo, nem outro... E o PSDB está aí, caminhando a passos de tartaruga, mas o objetivo deles não deixa de ser esse. E o interessante com essa agenda comunista deles é que eles vão pegando dinheiro do Estado e vão ficando milionários, né? A alfabetização não funciona, ah, vão fazer a alfabetização 2, né? E aí, dinheiro. Ah, a alfabetização 2 não funciona, ah, bom, ah, vão fazer a informatização e mais dinheiro. Ah, não deu certo, ah, então vão fazer o programa não sei o que mais e não sei o que vai dar certo. E aí, mais dinheiro. E é o modus operandi dos comunistas, né? O Lula fez isso com empresários, com a nova escola, com a Abril e assim por diante, e tornaram, tornou eles bilionários, né? E o comunismo, no caso, né? Esse comunismo, né? É um grandíssimo negócio, né? Ah, bom, então, eles assinam tudo, menos português e matemática, né? E aí, voltando ao problema da nota, e você fazendo só o seu trabalho de não der nota ao professor para os alunos, você acaba com eles, acabou, certo? E aí é o seguinte, não dá nota, e quem se querem dar nota, denota o supervisor, denota o coordenador, denota o diretor, mas você não dá nota, certo? Por que razão? Porque se você der nota, você não vai ficar surpreso quando pegar e entrar aluno na tua escola e começar a matar pessoas. Porque, eu já falei, o que é que acontece? O respeito ao professor acabou, né? E, para ser resgatado esse respeito ao professor, é necessário que o professor não dê nota para o aluno, certo? Ah, mas não tem problema, não tem problema, tá certo? Então, eu gostaria de recomendar a vocês a ler a arte de ensinar de Diggs, né? E ler tudo a respeito de neurociência, que é o novo estudo que está causando furor no mundo todo, por ser muito eficiente para o ensino. Bom, eu acho que é só isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção, dê joinha, divulgue o vídeo, dê uma força para o canal, se inscreva e muito obrigado.